A Lei Estadual nº 20.956, de 2022, concede o título de capital estadual da doação de sangue ao município de Palotina, na região oeste do Paraná. A proposta se justifica pelo trabalho que vem sendo realizado ao longo dos anos pela Associação de Doadores de Sangue de Palotina, que atualmente conta com mais de 3 mil pessoas cadastradas como doadoras de sangue, sendo uma das maiores doadoras do país. Ao longo dos anos, a entidade vem se destacando em várias atividades ligadas ao meio social e esportivo do Estado, com campanhas de doação de sangue e a já tradicional corrida noturna, que reúne atletas de todo o país, incentivando a doação de sangue. Informações sobre os projetos e as leis do Paraná podem ser encontradas no site da Assembleia Legislativa e no aplicativo Agora é Lei, que disponibiliza mais de 320 leis de interesse dos paranaenses.